E aí galera, aqui quem fala o TK, no vídeo passado aí, continuando nosso detonado, a gente fez a quest aí, eu até indiquei pra vocês pularem uma pra fazer ela, que é a quest de devolver 10 coals, e agora vamos pular mais uma, que é importantíssima pra nós e vai ajudar a gente bastante, que é de caçar o Gipset, tá? É, caçem o Gipset, façam essa quest dele aqui, um dia pra brincar aí, caçem em umas 10 vezes seguidas, ah, eu tô sem nada pra fazer, vou caçar essa gazela, não, mas é sério mesmo pessoal, é o seguinte, vamos precisar de 3 itens deles, mais 2, mas tem um terceiro aí no meio, É, que vai ajudar muito a gente aqui na, na vila, progredir na vila, nossa progressão da vila normal, que é primeiro, o Power Extract, que só vem dele, Rubbery Hide também, claro, só dele, e alguns equipamentos mais pra frente aí no jogo, vai pedir Light Crystal, lembra que lá no começo eu falei que tem 1% de conseguir ali na fazenda, Pra quem não conseguiu a hora é agora, é, a gente precisa quebrar o cristal da cabeça dele, pra aumentar a chance de vir na recompensa, e tem uma pequena porcentagem de chance também da gente conseguir dando Carve nele, tá? Então, foquem aí no, nessa quest dele, no Gipsers, façam umas 10 vezes aí seguidas, ah, não tô fazendo nada, vou caçar o Gipsers, porque, é, mais pra frente, mais pra frente não, a gente vai precisar de muitos, de, muitos materiais deles aí, tá? Dele, quer dizer. Pra evitar, é, engraçado que eles dão, flash, eu vou pegar aqui, dão flash bomba da quest do Gipsers, nem tentem atacar nele, ó, que óbvio ele não fica cego. Vamos tentar, deixar essa quest, sempre um pouco mais fácil, tá? Normalmente, essa é a primeira vez que a gente tá vindo enfrentar ele, ele começa lá na área nova, que dá a cutscene e tudo mais, mas normalmente ele fica mais na área 4 e 5. Sempre vão, sempre vão, antes de caçar, ir nele, sendo o alvo principal, ir caçar ele, focar nele, e façam limpa nessas áreas, tá? Porque é cheio de bufango. Cheio, é bufango pra todo lado. Aí. Eu dei uma esquecidinha de trazer o Power e a Armor Seed, mas não esqueça não, tá? Não esqueça que ajuda bastante. Aí. Vamos, filho. Balançou a cabeça, já ia dar o... já ia correr direto. Não é pra ter mais aqui. Aqui, falando. Bugando ali na área, querendo arrastar. Esses filhotes dele aqui, os Mosswines, também atrapalham. Então tá, a gente limpou a área 4 aqui, vamos limpar a área 5. Aqui só tem Kelby, nem esquenta muito, não. O problema são essas outras áreas aí. Na área nova ali, onde ele começa também agora, a primeira vez, é cheio de bufango. Claro, né, eu sempre falo, eu sempre nos vídeos aí, eu deixo bem... Bem específico aí, ó. É opcional, se vocês quiserem... Se quiserem fazer isso aqui, né? Pra dar uma ajudada. Mas se não quiserem também, deixar a quest um pouco mais hardcore, e caçar o monstro com essa penca de bufango te batendo de todos os lados aí, fica a sua escolha. Tá, demos uma limpada aqui na área. Deixa eu enfiar aqui. Eu não queria brigar com ele nessa área, mas se ele ficar bem aqui no cantinho, talvez os bufango não atrapalhem tanta gente, mas tem os gatos também, tá? Os gatos que roubam tá aqui também. Eu vou tentar marcar ele, sair fora, ver se ele vai vir pra outra área aqui. Vai dar a cutscene, em seguida eu, eu volto. Eu vou tentar marcar ele, sair fora, ver se ele vai vir pra outra área aqui. Eu vou tentar marcar ele, sair fora, ver se ele vai vir pra outra área. Eu vou tentar marcar ele, sair fora. Se ele ficasse só aqui, o ponto fraco dele é essa cauda dele. Mas vamos tentar quebrar o cristal? Ixi, o bicho só vai rodar? Olha o bufando lá, já deu noz. Nossa, como é que pode isso aqui no metro setor? Vamos lá. Ai, deu poesia. É, Gatinho, sai fora. Cadê o bufando? Encontrei. Na verdade, ele me encontrou. Deixa eu sair aqui da área para dar uma recuperada. Não brinca com esse Poison dele não. Só não ganha do Chameleons. E do... Ai, peraí que eu vou lembrar o nome dele. do Guremudira. Lá do front. Eu podia sair de lá cara. ai meu viu vai dar a volta e vai lá para a área ai meu viu ele falou assim, aquele covarde que correu da briga eu vou atrás dele ponto fraco, caldo mas é que nem eu estou falando, vamos tentar quebrar essa cabeça dele como a área aqui está limpa vai fazer a corridinha quando ele voar aqui para o centro da área ele vai fazer uma corridinha no centro não, aqui na saída dessa área ele vai nos três campos lá, aqui reto com a câmera e depois ele volta para cá é sempre o mesmo padrão ai se ele voar de novo, ele vai fazer a corridinha de novo não, mas não voou apelou como o Yan Kut Kut não fica embaixo dele na hora que ele vai pelar e essa luz que cega a gente ai dá para defender cara, se a gente quebra esse cristal da cabeça dele é só ficar batendo na cauda porque ele não percebe que o cristal da cabeça dele não está na cabeça dele mais e fica toda hora e fica toda hora fazendo um ataque ai de tentar de cegar ai já diminuiu a velocidade e voltou saiu do modo rage ai, quebrou agora esquece a cabeça vamos bater só aqui na cauda tentar né nem dá moral não eu vou ficar dando trela ai e mora ai é pisadinha vai trocar de área mais uma vez vai trocar de área mais uma vez afiar a lança aqui vai para a nova, não vai para a nova isso ajuda a nozes quando ele estiver quase morrendo quando a gente estiver quase matando ele tome cuidado que ele é traiçoeiro ele vai começar a se fingir de morto logo, logo vai acontecer um onde é eu? onde é ele? ah Ness Ele nem se fingiu de morto não, eu menti para vocês, mas eu não sei por que não aconteceu, mas ele se finge de morto, aí eu consegui um Power Strat, muito bom, precisamos de muito desse ídolo. Ah, o Berry High também, só ficou faltando um Light Crystal, por isso que eu falei. Como eu estava falando, ele se finge de morto, e lógico, a música não vai tocar, se a música não tocar é porque você não matou ele de verdade. Tomem cuidado, porque de uma hora para a outra ele levanta, se você estiver perto dele, ele vai ficar batendo o corpo e aqui dá muito dano, muito dano mesmo, então tomem cuidado aí com esse fingido aí. Vamos ver se vamos conseguir a Light Crystal aí na recompensa. Passem umas 10 vezes ele aí, ó, brinca nele umas 10 vezes. Bom que a gente já libera também o treinamento dele. É, veio o Iron War. Sem problemas. Ah, pessoal, eu até passei a parte ali da recompensa, mas é isso, tá? Vou só mostrar aqui para vocês que vai liberar o treinamento dele. E que nem eu havia falado desde o começo, façam ele, caçam ele um tantinho bom, que a gente vai precisar de muito material aí que vem dele, certo? Espero que fiquem todos bem e até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.